Lamentável que muitos pensam assim como eu pensava, eu dizia para as pessoas assim, eu sou sincero naquilo que eu acredito, mas eu acreditava tudo errado, eu não obedecia a Deus, eu não seguia a sua santa e bendita palavra, eu vivia conforme aquilo que eu achava, conforme aquilo que a religião pedia, e não conforme os ensinamentos de um Deus vivo e verdadeiro, entenda uma coisa, salvação jamais será por obras, na verdade a salvação é pela obra de outro feita na cruz do Calvário, a justiça é imputada a nós, por causa da obra bendita de Jesus Cristo na cruz, e quando então nós nos arrependemos e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo, e só vai entrar na glória, quem tiver o selo, não pense você, que sem o selo do Espírito Santo, você entrará na glória, não entrará, entenda uma coisa, e esse selo, é nos dado exclusivamente, pela graça de Deus, por causa da misericórdia dele, e não vem por nada que a gente faça, não pense então que a religião vai salvar você, pois não vai, a única religião que salva é Jesus Cristo,